Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Revalado o nome do novo papagaio de Ana Maria Braga, filho do Louro José. A apresentadora Ana Maria Braga revelou, nesta segunda-feira, 2, durante o Mais Você, o nome do novo papagaio do programa, filho do Louro José. Uma votação foi realizada junto ao público no último mês. Os três nomes finalistas eram Louro Mané, Louro Júnior e Lourito. O mais votado foi Lourito. Mas como sou sua avó, vou te chamar de Louro Mané. Também já estou aprendendo a te amar, disse Ana Maria. Antes da divulgação do resultado, o papagaio já vinha sendo chamado de Lourinho. Lourito apareceu pela primeira vez no Mais Você, em 5 de abril, emocionando Ana Maria. O boneco é idêntico ao Louro José, personagem vivido pelo ator Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020, aos 47 anos. Eu sou o filho do Louro José, e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó, e eu preciso falar com ela. Me libera, por favor, pediu a ave na recepção. Quem está por trás do novo Louro José? Quem está por trás do novo papagaio do programa é Fábio Caniato, artista e pesquisador, pesquisador de máscaras e manipulação de bonecos. Além da sua atuação com fantoches, Caniato também já trabalhou em séries da TV Cultura, como a série infantil Quem Monstro Te Mordeu, TV Cultura, Primo Filmes. Foi orientador artístico e designer de iluminação do programa Fábricas de Cultura, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. A habilidade de Caniato com a manipulação de bonecos pode ser vista também na série Tá Certo? da TV Cultura. Ele também é diretor artístico da Unacia e coordenador artístico da Cia Busum, ambas companhias de espetáculos infantis. Seja um assinante JC. Assine o JC com planos a partir de R$ 3,50. Tenha acesso ilimitado a todo o conteúdo do jc.com.br. A edição digital do JC e ao JC Clube, nosso clube de vantagens e descontos que conta com dezenas de parceiros. Assine o JC.